Meu pai, meu pai, ele não gostava de coisa, não gosta, né, de coisa errada até hoje. Menino! Aí tá eu na escola, né, eu falei assim, o moço, eu vou roubar as tampinhas dessas bicicletas, tudo, desse canafista. Jogos, ele tinha uns insights assim, muito, vou levar tudo pra mim, vou levar pra quebrar, vou levar tudo. Por aí, desenrosquei cada tampinha, a bolsa cheia de tampinha. Pai nunca mexeu na bolsa da gente. Nesse dia ele mexeu. Nesse dia, ué? O que que é isso aqui, diabo? Eu falei assim, as tampinhas da bicicleta vão falar fixo. Quem deu ordem você pegar essas tampinhas? Eu só peguei lá, pai, só peguei. Ele pegou, pegou. Então, peraí. Vai lá pro quarto lá que eu vou conversar com sua mãe aqui e já chega. Só que nesse dia eu já fui mais esperto, eu falei, o porreter, velho. O abdoredomzão aí. Quando sou na porta, eu falei. Quando aviso é bom, moço, quando aviso é bom. Quando aviso é bom que você se prepara. Aí ele falou comigo assim, ó, você vai colocar tampinha em cada lugar que você roubou. É roubar, né? Você pegar. É furtar. O Pão falou que hoje em dia você seria diagnosticado com hiperatividade. Aí eu apanhei, meu irmão também levou pro reto, porque ele é um ano mais aí que eu estudava lá e deixou eu trazer essa tampinha. Apanha o maré, ó, meu Deus do céu. Aí, aí, eu com ódio no corpo, levantei às sete horas da manhã pra ir pra escola, mas daqui no canafinho lá em casa, é dois palitos. Peguei essa desgraça tampinha na cara do caralho. Aí eu aprendi muito mais a pegar coisas. E aí